Coração Cabe o meu amor Cabe entre as vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nasções Cabe até o meu amor E seu último coração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Cabe o meu amor Cabe entre as vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nasções Cabe até o meu amor E seu último coração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe Cabe na diferença Cabe o meu amor Cabe entre as vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nasções Cabe até o meu amor Cabe até o meu amor Cabe até o meu amor E seu último coração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe entre as vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabeçura só